Salve BDA, bendita, muito amor aqui rejeita, muita luz a quem acredita então vem Ó, bora correndo pro rumo, meu sonho de consumo era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, assumo, mas resumo são letras enquanto se perda SANGER! SANGER! Começa É isso mesmo, chega com nós É isso Cante da filosofia, não cumpre o seu papel Não é iluminismo, mas você é Neo Emanuel E vou chegando então agora, mano, é freguês, não é Emanuel? Ei, mano, não é sua vez, você não consegue ver, então agora eu vou chegar E nessa fita eu faço uma rima que a tia explore Se fala de cante ou filosofia, eu ganho de você, meu truto, esse conhecimento eu sei a priori Sabe a priori? Sem maldade, rima de inteligência, eu tenho a prioridade, morô? Aqui você é da goela, não é Emanuel, é carrossel, você é Emanuela Aê, você tá ligado de mim, você não ganha Eu faço rima na hora porque eu tenho a manha Aí, truta, essa aqui é a parada De novo, meu vulgo? Chega, mota, com essas decoradas Mano, eu vou chegando, se eu sequela Já que eu falei, você falou de Emanuela Sabe quem ganha de você? Se é a maior sequela, eu ganho E também é, mano, ela Que rima bosta, eu faço o meu papel Cê tá ligado, o verso é cruel Já que a rima foi uma bosta, não vou me esquecer O carrossel rira em torno de você É uma bosta ser excremento Por isso a sua rima precisa de um saneamento Fazendo a rima, então agora cê se enterra Fazendo a ser saneamento, eu sou adubo pra essa terra Saneamento? Rap é lei? Na rima cê é ladrão, então te chamo de Sarney Morô? Cê tá ligado, meu mano, que é essa parada Mas sobre freestyle eu sei Sobre tudo, meu camarada Não é Sarney, só um momento Você não é cachorro, mas late, ô Sarney Mato você, então é só um momento Não é Sarney, eu sou marechal E também o Sargento Demorou? Quero que você se exploda Com essa carne aqui eu alimento a carrocinha toda Morô? Cê tá ligado, menino Você tá mais fracassado que o latino Ai, caralho Vamos lá Barulho para cima do Mota Barulho para cima do Cante 1 a 0 Cante Aí cê tem que ter senso de humor pra entender as rima, certo? Então, se vocês acharem engraçado entender depois Pode gritar depois também, tá ligado? Tipo assim Ah, entendi Tá ligado? E mais beleza, vamo lá Cante recomeça Ai, vamo chegar na vibe Que a batalha é foda E esse adversário é monstro, tá ligado? Ai, ai Guê, guê Estilo cachorro magro No verso é o consto Lata igual cachorro Cante morde igual monstro Morô? E rimar aqui é o monstro Você tá ligado que é só uma amostra Calma, amigo Esse é o seu fim Tá com postura de less Quer ganhar um livro? Ler sim Só assim cê vai ganhar, meu camarada Então já chega aí E manda sua rima elaborada Resolver a coisa invertida no ringue Porque não é less Mas é pitbulling Cê não entendeu? Então ature Pitbulling não Porque nós agora Não tá jogando bully E cê não consegue só pra chegar Não é bully, meu truta Mas cê perde nesse horário escolar Sabe por que eu vou? Agora é falar Porque cê não consegue na rima Você logo reprovar É estilo trem lotado Eu não me fodo Você é bulinado pelo trem todo Aí, sem querer Pode ter certeza Que no verso Eu não vou desmerecer Fazendo a rima É assassina Cê não é bolina Mas cê é molestado E pula a bolina E eu faço a rima Que é sem craquete Você é virjão Nunca conheceu uma paniquete Tudo bem Freestyle satânico Foda-se as paniquete Eu te deixo em pânico Morô? Aí, maluco Eu faço rima O nível que sempre é acima Fazendo a rima Hoje você não é guia viga Eu que sou o poderoso Moda que te castiga Fazendo a rima Cê é que jaz Cê não tá incorporado Então sai daqui Ô satanás Demorou, rapaz Vê que o verso Aqui é eficaz Na rima Você é da guela Você é Emílio Surita Sítio do pica-pau Você é amarela Fazendo a rima Aqui tem dó Porque cê é mais enrolado Que o rabo lá do rabicó Fazendo a rima Então agora é poderosa Ele é viado Gosta do Visconde De sabo goza Precisa disso Você é monstro Caralho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho para cima Basta o Cante Barulho para cima Basta o Mota Cante Mota 2 a 0 Cante